Música Bom dia Alexandrina Bom dia, bom dia aos amigos do Youtube A gente já vai começar a fazer uma receita aqui Que é pão com pimentão e presunto e queijo Então tá, essa receita você aprendeu com o que, Alexandrinha? Essa receita eu tô inventando porque eu tenho presunto e queijo aqui Daí eu vou inventar de fazer assim o pão Tá, mas qual que é o nome dessa receita, na verdade? É pão com presunto e queijo e pimentão Tá Porque o pimentão eu vou pôr na massa Entendeu? Tá ok então, beleza Agora eu vou pôr o leite, um copo de leite americano aqui Copo de leite, copo americano de leite De leite E um copo de água Eu vou tá ligando o fogo Ó, eu vou tá ligando o fogo Pra dar uma esquentadinha Porque o leite tá gelado Tá ok Aqui ó, um copo americano de água Certo Eu vou pôr duas colheres de manteiga Que diz que não é manteiga Mas eu vou pôr essa daqui mesmo É, margarina Mas é a mesma coisa Não é a mesma coisa Mas eu vou tá pondo, ó Duas colheres de manteiga aqui na massa, ó Em vez do óleo Daí eu vou pôr a manteiga Duas colheres É Deixa eu ver a temperatura Eu posso tá pondo ali também, ó Aqui ó Ah, dentro da água Dentro da água Ah, não, tá legal É leite Água e leite, certo É Entendeu? Ah, ela derrete melhor Ela derrete melhor, né Uhum Com certeza Agora Eu vou deixar Deixa eu ver Eu vou deixar esquentando aí, tá bom Que ela vai derretendo aí, viu E é mais rápido E é mais rápido também Eu vou deixar derretendo aí Eu vou cortar os pimentão Que eu vou pôr aqui dentro também Você vai cortar ele inteiro? Não Assim os quadrinhos Ah, tá Não, não Então você vai cortar a outra banda A outra parte também Ah, tá Ele vai Ah, um pimentão inteiro então É Eu vou deixar algumas Estirinha pra pôr por cima Da lata, tá bom Ah, pra ficar Pra não embelezar o prato É Entendeu Eu vou pôr Coisa aqui, ó O pimentão aqui Certo Eu vou pôr o queijo aqui Duzentos e quarenta gramas então É Se põe a metade É, duzentos e cinquenta gramas É Duzentos e cinquenta gramas De queijo mussarela É Você tá filmando, Valdir? Claro Tá filmando, Valdir? Aqui Aqui tá o açúcar E aqui tem açúcar e sal Uma colher de açúcar E uma colher de sal Nossa senhora, uma colher de sal? Uma colher Meia colherzinha de sal Ah, uma colherzinha pequenininha É, pequenininha De chá Ah, tá De chá E aqui Eu vou tapando Duas de fermento Duas colheres de fermento Agora eu vou ralar a calabresa Você nunca fez isso aí? Você que tá ligando ali? Não, é a primeira vez Ah, tá É uma criação que você tá fazendo a primeira vez É uma criação minha É Aqui que eu vou pôr a massa pra crescer Entendeu? Tá Aqui agora Eu vou pôr o ovo A massa vai crescer junto com o pimentão? É É pra crescer junto com o pimentão Pra massa ficar colorida Aqui eu vou pôr o ovo Ovo Você tá filmando aqui, né? Fermento, pimentão Você viu eu pôr tudo aqui, não viu? Agora eu vou mexer, ó Agora eu vou tá pondo o leite e a manteiga Leite e a manteiga E água Você viu eu pôr aqui também, né? Leite e água e manteiga derretida É É Você viu Aí, ó Tá legal Tá vendo? Tá filmando, né? Claro Ai, ai Agora Aqui tem um quilo de trigo Um quilo de farinha de trigo Um quilo de farinha de trigo Ah, eu tô tomando Eu vou tá pondo aqui Aham Tá dando pra ver aí ou quer que eu vire pro lado de cá? Não, não, tá legal Tá legal aí? Uhum Aqui, ó Corre Olha, tá pesada a massa, hein? Tá pesada? Agora eu vou pôr a mão A mão na massa? Minha mão tá limpa Viu? Eu já lavei ela hoje um monte de vez É porque a gente tem que sentir a massa Uhum A textura da massa, né? É Tá legal Legal? Uhum Agora eu vou pôr mais trigo Porque ela tá pegando, viu? Pegando Tá pregando Esse se chama pão maluco Como é que é? Pão maluco Pão maluco? Por que maluco? Porque tem um monte de coisa dentro Ah, entendeu 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 Por causa das quantidades de ingredientes que vai nele É Ah, entendi Chama pão maluco Pão maluco? É Tá filmando bem a massa aqui? Aham Viu eu? Claro Principalmente você, né? Você tá enxergando, né? Essa vai bombar Essa vai Pão maluco Pão maluco Vai ficar uma delícia Uma delícia Mas quem colocou no pão maluco? Foi você mesmo? Foi eu mesma É maluco igual o Alexandre Aham Pão maluco Porque pão Não tem esse Esse pimentão Sabe? Pão é puro Uhum Então como tem pimentão Muita coisa assim É pão maluco Então tem pimentão Tem que esboçar Ela Tem calabresa ralada Pois é, ó Tá maluco mesmo Tá maluco Agora A massa tá boa aqui Eu vou tapando Vou tirar aqui da minha mão E vou tapando ela pra crescer um pouco Ali dentro do micro-ondas Ah, tá Aí depois você vai colocar esse resto da farinha Acaba de acertar ela com o resto da farinha Aí depois, quando ela crescer Daí eu venho de novo e faço outra massagem nela aqui Com o resto da farinha que sobrou Com o resto da farinha que sobrou Tá legal E também eu ponho aqui na mesa Não dá umas pancadas não É O pimentão vai apanhar pra caramba Então Olha, você viu que o pimentão grudou Tá bonita ela aí? Ficou legal Tá bonita ela aí? Ah Tô parecendo um pedacinho de goiabada no meio da massa É É pimentão É pimentão Legal Parece com uma massa colorida, né? Uhum Chique Uhum Entendeu? Deixa ela aqui assim Deixa ela quieta É Deixa ela quieta que ela vai crescer ali Você não quer pôr no sol? Tem sol, ué Tem sol, né? É, ué Posso até pular, né? Uhum Tá bonita ela? Uhum Muito bonita Agora eu vou tirar um pouquinho aqui Ah, fazer o teste Vai fazer o teste Não do pimentão Não Só a massa Só a massa Engraçado O pimentão grudou dentro da massa Foi Ele escondeu dentro da massa É Só tem uns pontinhos lá Tem uns pontinhos vermelhos, né? Uhum Uhum Dá pra ver os pontinhos vermelhos? Claro Olha lá Perfeito É Agora eu vou pôr lá no sol Vamos lá Tu vai tomar lá? Vou Ui, dá pra não cair aí Né, Lulu? Enquanto a massa cresce ali A gente vai fazendo Os outros preparos Uhum Vou pôr ela aqui, ó Não cair o sol tá bom mesmo Tá, ué Pra que usar Pra que usar microondas Se tem sol? Aqui a massa Beleza, então Beleza? Agora eu vou lavar a minha mão Se você quiser Abra Aqui, ó Aqui Então Massa no sol É No sol Vai ficar quanto tempo Mais ou menos, Alexandrinho? Ah, tá Até ela crescer Até aquela bolinha Subir no copo d'água Até aquela massa Crescer Uhum Entendeu? Ah, tá ok Até mais, então É Vamos pros comerciais Olha só Que da hora aqui Poderá colocar um pouco Deu colocar um pouco de hortelã Também na massa Não Não Na hortelã não Eu vou pôr o salsinha Ah, eu vou pôr o salsinha? É, no presunto lá Hum Tá bonita a salsinha, tá vendo? Aham Quando a gente vai tirando assim As folhas Você sabe que tem Muito tempo Esse vaso de salsinha aqui, né? Aham Você sabe que eu aprendi Não arrancar o pé Aí você arranca a folha Vem aqui, corta todas as folhas E ele sai tudo de novo Aí ele brota de novo, né? Ele brota tudo de novo Tá legal Sempre tem daí Aí sempre tem, né? Hum Não precisa arrancar o pé Não Vamos lá Aqui, ó Da minha hora Ó Não tem água tóxica Não tem água tóxica? Não tem água tóxica Não é assim que se chama? É, ué Eu sei que eu faço É água ou tóxica? Água tóxica 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 Ai, ai Não tem água tóxica De boa bolinha dentro da água Mas agora eu tô pôndo, ó Na hora que a bolinha subir Aham Acho que vai tudo crescer primeiro Na hora que a bolinha subir Porque tá pronto Tá bom pra fazer o pão Legal Beleza? Beleza, então Você tá me vendo aqui, Babu? Claro Você tá olhando pra minha beleza? Claro Tá aqui, ó Agora esse daqui eu já vou pôr aqui Junto A cebola É A cebola tá aqui, ó Entendeu? Hum Cebola de folha Cebola de cabeça De cabeça E salsinha E salsinha Tudo junto É, tá tudo junto aqui, ó Junto e misturado Junto e misturado Agora eu vou cortar umas tirinhas aqui De pimentão De pimentão Pra enfeitar É Qual que é o próximo passo que você vai dar agora, Alexandre? Na sua receita Nessa receita aqui? É Esperar o Eu vou esperar o pão crescer Que eu vou pôr ali, naquela travessa ali Ah, tá legal Entendeu? Então tá Então daqui a pouco a gente volta, né? É, daqui a pouco a gente volta Até mais, então Até Até, gente Já que a gente volta Voltamos Olá Oi Voltamos Voltamos Agora a gente vai lá buscar a massa que tava no sol um pouquinho Beleza, então Entendeu? Porque ela tava com frio Daí eu coloquei ela lá no sol pra esquentar Ah, legal Vamos lá Cuidado pra não cair Aqui, ó Tá vendo? Ela fica parecendo uma esponja, ó Ó, legal É Cresceu legal Agora a gente põe ela lá E depois a gente põe ela pra crescer de novo Ah, tá legal Entendeu? Uhum Aqui na sobra dá pra ver melhor Aqui dá pra ver melhor, né? Uhum Então eu vou pôr isso aqui, ó Vou pôr ela aqui em cima Tá vendo que ela fica molinha pra isso aí não esponja? Uhum Ó Agora aqui você corta ela Aqui, ó Você divide ela aqui, ó Vamos pôr um pouquinho de trigo aqui, hein? Também pra não pegar Não grudar Pra não grudar É Não grudar no rodo Aí você vai Bem delicadinho Abrir ela Abrir ela pros pimentão não saírem Uhum Entendeu? Eu vou pôr um pouquinho de azeite aqui Azeite extra virgem É O azeite, antes de noite, eu tava assistindo Aquele... Globo Repórter Globo Repórter Diz que é muito bom pra câncer de mama E pra diabetes Olha só É Eu vou tá cozinhando só com... Eu vou passar a cozinhar só com azeite É Haja azeite, hein? Haja azeite Eu não quero... Eu vou espalhar aqui com essa espalda Porque essa daqui não pode por causa do... De passar o ovo, viu? É só melar um pouco, só mesmo, né? É É Só melar aqui pra não... A massa não grudar Ela aqui dentro Ela estica e não arrebenta, né? Ela estica E tem que os pimentão não cair também Aham Agora aqui Eu vou tá colocando esses... Espanhando, ó Aham Calabresa Calabresa Ralada Ralada Agora aqui Duas calabresas Eu vou tá colocando aqui tudo... Aqui, ó Hãm Vendo? Um pão desse aí dá pra quatro pessoas comer no almoço? Aqui é almoço Aqui é... Agora aqui o queijo Queijo Agora aqui vai... Eu vou tá colocando... Ketchup Ketchup Ah, vai o ketchup em cima Legal É, já fica aquele gostinho aqui, ó Uhum Agora aqui eu vou tá abrindo a outra massa Uhum A outra parte... A outra parte da massa, né? Tá Se grudar eu posso tá colocando assim, ó Uhum Ah, legal Pra não sair... Tem que ter a bica delicadamente Pra não sair o pimentão Sei E o pimentão tá tudo aqui Pimentãozinho que saiu, a gente põe de volta Ó Você vai cobrir Agora você cobre ela Aham Aí fecha as bordazinhas Fecha as bordazinhas dela Ah, entendeu Você vai dobrar ela aqui assim, ó Hum Ah, enrolar as beiras, né? É Uhum Legal Se ela ficar grossa Você pode tá tirando aqui com a faca Ah, os excessos, né? É Ah, entendeu Que daqui você vai tá dobrando ela aqui, ó Hum Volta com ela aqui pra dobrar aqui em cima Tá dentro da forma Tá dentro da forma Forte, é pra tirar o cheiro do ovo Ah, entendeu É Um pouquinho de café É, tem essa técnica É, tem essa técnica Você põe um pouquinho de café Ah, café líquido? É Só uma gotinha Aqui, ó Ah, tá ok Vai até o café Pra sair aquele gosto de ovo É, pra sair o cheiro do ovo Cheiro do ovo, tá É Vamos pincelar Você tá me vendo? Claro Você tá me vendo? Vou pincelando Vou pincelando Agora aqui você vem com o pimentão Hum Agora o enfeite É Entendeu? Muito bom Agora eu vou deixar ela crescendo aqui um pouco Hum Olha Legal Eu vou deixar ela crescendo aqui um pouco Ah, tá ok Ela vai crescer mais um pouco Ela tá descansando aí Que ela tá cansada Hum Enquanto isso Eu vou tá fazendo Uns pãozinhos com a sobra da massa Com a sobra eu vou tá fazendo uns pãozinhos Aham Vou dar dois pãozinhos aqui Aí você já aproveita o fogo, né? Eu já aproveito o fogo, é Tá legal Pra não perder o material Pra não perder a massa Porque as coisas tá caras Não pode perder, né, Valdo? Com certeza Deixa eu achar Deixa eu achar Deixa eu achar uma sadeira chique aqui Vou ter que subir alguma coisa, né? Tá deixando aí na doida Deixa eu não vou cair Não, se cair eu tô filmando Eu vou abrir Vai Ai Tá filmando Pior que não tá aqui Ai 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 A licentina ainda sobe nas coisas Tá boa pra subir nas coisas Agora eu vou passar Noite engraçadinha Tá vendo aí Quem disse que a licentina não é forte Também se eu caísse o Mickey ia ser demais, né? Ah, e eu filmando aqui Essa tem que mandar pro Faustão A mulher sobe Cadeira Cai Ai 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 Que acertada, viu? E é que se isso acontece Eu vou pôr azeite também ia ser uma videocassetada ia bombar no Faustão ia bombar ai que dois pãozinhos ai ó bom, daqui a pouco então a gente volta daqui a pouco a gente volta abrindo o forno entendeu? pra colocar ele no forno pra colocar ele no forno enquanto isso dá uma descansada ai de novo ai enquanto isso eu vou tá cobrindo certo certo? beleza até mais então Alexandre até mais tá gravando? claro, agora sim tá filmando? então vamos pôr o novo bom, você já, pera porque você já aqueceu o forno já aqueci o forno tem que colocar com o forno já arraquecido é, arraquecido tá legal daí eu vou pôr aqui agora agora os pãozinhos que sobrou agora esses pãozinhos que sobrou eu vou pôr tudo de vez aqui tá legal tá filmando? hum hum e em quanto tempo vai ficar Alexandreina aí? até ficar pronto porque eu não sei muito bem o tempo que ele assa ah, então tá, olho nu então né? é, é o tempo que ele vai ficar tá bom? quando assar, daí a gente tira tá legal beleza? até mais então tchau tchau olá olá oi voltamos dos comerciais agora vamos tirar olha, a Alexandreinha tá estreando é estreando a lupa de Portugal que vem de Portugal e cadê o galo? tá aqui o galinho tá de cabeça pra baixo o galo não, mas porque ela é assim né? legal olha aqui o outro legal é que eu esqueci o nome da moça obrigado ela que me deu que veio de Portugal muito obrigada isso aqui tá bom demais esse pão tá muito bom esse pão tá bom demais agora a Alexandreinha vai experimentar o pão então né, Alexandreinha? nossa, é pão maluco pão maluco deve tá maluco mesmo deve tá maluco mesmo de delícia né? é olha o recheio ficou aqui não, mas tá bom não, mas eu quero esse recheio aqui olha olha que o queijo tá aqui dentro você quebrando isso aí com uma mostarda hein, Alexandreinha? eu não gosto de mostarda gosta não? olha eu não gosto de mostarda olha aqui, olha Rodrigo, olha olha e cortou retinho cortei retinho olha olha tá dos deus hein pelo jeito hein nossa agora eu vou deixar esfriar que eu vou pegar uma cadeira ali viu olha só ficou muito bonito ficou? caramba caramba gente, olha depois desse pão delicioso que eu fiz que ficou uma delícia é pão maluco hum é o nome dele é pão maluco vocês façam em casa que vocês vão adorar ficou muito bom né? ficou muito gostoso a massa ficou fofinha não foi, Valdomir? ficou crocante uma delícia nota 10 em tudo Alexandre ficou muito gostoso muito bom olha o pimentão hum ah legal bom, daqui a pouco a gente vai para os abraços então, né? até mais então é hum até logo olá depois vamos lá bom, eles quer mandar seus decantos então, olha depois desse pão maluco delicioso que eu fiz que a gente comeu que o Valdomir me deu 10 na nota mas porque ficou bom ficou muito bom foi? ficou uma delícia muito bom massa, tudo tudo, tudo ficou muito bom faça sua casa vocês vão adorar é faça sua casa vocês vão adorar então agora a gente vai estar mandando os abraços para vocês os que tem anotado aqui e os que tem na minha cabeça hum bom gente, vamos lá nós temos aqui a Otila do Rio de Janeiro um abraço Otila um abraço Deusiane e Adriane e Adriano de Salvador da Bahia um abraço para vocês tudo como que é o nome? Deusiane Deusiane um abraço tem um não é tem uma amiga da Carol que me ligou ontem de noite foi essa daí? não não sei ela que tem ela tem ai eu esqueci o nome dela mas ela tem uma banda em Salvador que ela é amiga da Carol no Face é ela que tem uma banda ela que toca nessa banda ela e o marido e o filho um abraço um abraço para vocês três para vocês três de lá da Bahia de Salvador Claudete Vinícius Vitor e José Augusto Londrina no Pará um abraço para Claudete José Augusto e Vinícius um abraço e o Davi de Nova York oh Davi agora agora eu estou lembrando de você não vou esquecer mais de você um abraço para o Davi a sua mãe e a sua avó e toda a sua família Davi de Nova York um abraço um abraço a André de Salvador da Bahia um abraço André um abraço Dulcineide de Pesqueiro no Pé-la-luco um abraço um abraço e a Helena que acabou de ligar para nós lá de da Inglaterra ela acabou de ligar para nós um abraço Helena um abraço Helena acabou de ligar para a gente obrigado Deus te abençoe muito muito Helena um abraço para a Tia Lu um abraço para Luciana de Pelotas um abraço para aquela que veio aqui de Pinta Manhagava é Creuza um abraço para a Creuza amiga dela e o Davi seu neto Creuza um abraço e agora eu vou lembrando um abraço e um abraço para o Léo para o Danilo e para a mãezinha dele para todos vocês é aqueles lá que a mulher é caminhonete como é que o nome dele é um abraço para o Marcelo e a a Neide um abraço um abraço para o Marcelo e Vera e a a Ana Caroline um abraço bom agora sou eu agora é você Betânia Bernardo paizão um abraço um abraço meu filho maravilhoso um abraço tchau um abraço para a Ivane e para todas as minhas filhas um abraço para o Betino também um abraço daqui a pouco vai ter mais eu vou lembrando daí a gente vai colocando vamos lá tchau pessoal tchau um final de semana para vocês um domingo maravilhoso e que Deus abençoe a vocês todos e continuem a mesura Mua 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma